No vídeo de hoje, os pandas vão ensinar o Mario e o Sonic a andar de bicicleta, mas o Mario decide trolar o Sonic. O que será que vai acontecer? E aqui é o Brasil que fala, é o Igor. E aqui é o Cisio. E aqui é Amy. E aqui é o Mario. E nós somos os pandas. E galera, o vídeo de hoje vai ser diferente porque o Mario pediu pra que a gente ensinar se ele andar de bicicleta, que ele não sabe. Ele nunca andou de bicicleta. Então já deixa o like aí, meta de mil likes, se inscreve no canal. E seguinte, Mario, ó. Você já passou certo aí. É bem assim mesmo. E aí sim, aí como que senta. Ó, o primeiro de tudo é equilíbrio. Calma, 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 calma. Você tem que aprender até equilíbrio, Mario. É o primeiro passo. Ó, você coloca um pé ali. Isso. Outro aqui. Segura aqui e aqui. Isso. Ô, Igor, você deveria ter colocado umas rodinhas, Igor, nessa bicicleta. É caro, é caro. Roda. Tem que ser na mão, assim. Empurrar e ir andando. Mas assim ele vai machucar o pé, Igor. Não, ele é forte. Ó, eu tô maravilhoso. Eu tô até com medo. Não, Igor. Ó, ensina ele como é que usa aqui os freios, tudo aí certinho. Olha, isso aqui, ó. É o freio. Esse aqui é outro freio. Aí você aperta quando for bater. Quando não for, você deixa rolar. Isso, e também tem um sininho aqui que você aperta caso alguém estiver na frente. Ó, logo que estiver na frente, você fala. Sai na frente! É, você aperta o sininho. Pronto, vamos lá, então. Igor, você vai guiando ele primeiro. Não solta. Não soltar? Sim, vai guiando ele. Vai guiando ele. Vai guiando ele. É, vai guiando ele. Isso. Cuidado que tem uma água bem do lado aí. Se ele cair, vai cair na água. É isso, Mario. Vai! Isso. Olha isso. Daí pra frente é só pra trás. Vai! Ele aprendeu, gente. Olha isso. Meu Deus, ele bateu nas pedras, Igor. Vai lá, Igor. Vai, traz ele, Igor. Eu não acredito. Ô, Emy, você sabe, né, andar de bicicleta? Ah, só o Mario que não sabe. É, só o Mario. Ele é novo aqui nesse mundo, né? Ele demorou um tempão. Ele tá ali. Ele tá vindo, eu tô até medo. Cuidado, sai da frente. Eu vou até sair da frente aqui. Eu vou sair da frente, você não vai passar por cima. Meu Deus do céu, se ele cair nessa água. Cuidado. Eu mesmo aprendi a cair. Olha, acho que agora deve ser a vez do Sonic aprender. Acho que o Mario já aprendeu. O Sonic também não sabe andar de bicicleta, o Sonic. Não. Olha isso. Ele tá até rodando tudo. Já aprendeu. Já aprendeu. Já aprendeu. Agora eu acho melhor a gente chamar o Sonic, porque o Sonic tá triste. O Sonic tá ali sozinho, triste, porque ele não tá mais dando importância a ele. Só tá ensinando o Mario e não ensina ele. Ele tá triste, ele tem que ensinar o Sonic também. Vamos lá, vamos falar com ele. Ai, coitado do Sonic, gente. Sonic, vem cá. Olha isso. Eu acho que deve ser alguma flor pra ele impressionar, tenho certeza. Porque desde que ele terminou o namoro com você... Isso, cai na água aí. O Sonic, essa flor é pra ele, eu tenho certeza, pra impressionar ela, né? Desde que ele terminou o namoro com ela, ele ainda tenta conquistar ela. Desista, Sonic, que ela não quer nada. Já chega. Mas agora a gente vai ver a estandar de bicicleta. Ó, é o seguinte, o Mario já aprendeu, ele fez super rápido, ele é muito inteligente. Mas agora é a sua vez, vamos ver se você vai ser inteligente igual o Mario. Mário, rápido. Eu sou bem mais inteligente do que o Mario, bem mais rápido. Mario, o que você tem a dizer sobre isso? Ela é um bosta. Hã? Meu Deus, já vamos começar a brigar. Já vai começar a brigar. Meu Deus, o Mario já tá indo pra cima. Mario, não tem tipo rei, não, Mario. Olha isso, o Mario jogou o... O Igor tá fazendo ali, trapaça. É, pera, foi sinal outro... Meu Deus. Mario, calma, Mario, calma. Eu sei que você não gosta do Sonic, mas para de querer trapacear. Muito, 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 muito. Meu Deus. Se eu me dar muito, vai, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, bora lá. Ensina ele, ó, o pé. Eu sou muito rápido, por isso que eu sou. Não, mas tome cuidado. Aí aqui também tem as travas, o negócio aqui. Ó, que negócio é que tutorial você deu perfeito. Pronto. Isso, ué. É isso mesmo. É que ele pega muito rápido as coisas, não precisa ser aprofundado. Para, Mario. Mario quer quebrar a sua bicicleta, hein. Para, olha isso. É, dame. O Sonic vai descer, vai brigar com você, tenho certeza. Olha isso. Vai, Sonic, vai. Você aprende. Vai. Um, dois, três e... Já. Vai. Calma, calma, calma. Ah, ele tá com medo. 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 Ele amarelou. Olha aí, sonha aí, sonha aí, sonha de Deus. É, rápido. É, do meu freio. É, do meu freio. Tá, poxa. Ele bateu, sim. Ele bateu ali. Ele bateu, meu Deus do céu. Vamos lá, Igor. Vamos ajudar ele, coitado. Meu Deus do céu. O Sonic ainda tá aprendendo. Ele acha que sabe de tudo, mas ele não sabe. Ô, Mário, olha. Cuidado. Isso, só pra ganhar do Mário. Ele só quer se mostrar. Ô, Mário, vê se não faz nenhuma trapaça, viu? Porque se ele cair ali e quebrar o pé, é perigoso. Ai, meu Deus, sai da frente. Ai. Ele não sabe nem andar direito. Ele vai cair. Olha isso. É, até agora tá tudo certo. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Ô, quase ele cai. Olha isso. Eu acho um pringo, vai dar essa bicicleta pro Sonic. Mário, você acha que ele tá sendo melhor que você? Não. Por que você acha que não? Porque eu sou muito melhor. Sério, meu Deus do céu. Galera, comenta aí quem que você tá achando que andou melhor de bicicleta. Se foi o Mário ou se foi o Sonic, até agora. Eita. Isso. Cuidado, Sonic. Sonic já tá caindo mesmo. Ô, Mário, quer ir. Ai, meu Deus do céu. Tá um bosta, tá vendo? Olha, bora lá. Última volta do Sonic agora. Última volta. Então, depois que você andar, o Mário vai. Porque o Mário disse que tá doido pra andar também. Mário tá dizendo que vai trapacear. Ele vai trapacear? O Mário falou. Ele falou que vai e agora trapalha ele. É a última volta. Mas cuidar. Ó, eu não sou muito a favor de trollagem. Mas se você quiser trollar ele, eu posso. Eu deixo. Mas não faça um trollagem muito, assim, radical, não. É, eu falo machucar. É, é. Ô, Sonic, vem cá, Sonic. Ó, o seguinte. Eu vou distrair ele. Você vai lá. Mexe nas correntes da bicicleta um pouco. Deixa bem travado mesmo. E as ferramentas. Sim, mas não faça muito, não, Mário. É, porque não pode fazer essas coisas pra machucar os outros. Isso é perigoso. Então, gente, não façam isso em casa também, não, viu? A gente vai fazer isso, mas porque o Sonic tem poder. Ele se regenera rápido, se recupera. Mas não façam isso em casa. Agora, ó, olha isso. Vai. Sonic, vem cá. Vem cá, Sonic. Sonic, vem cá. Vem cá, Sonic. A Emily quer conversar com você. Isso, fica aí conversando com ela. Um pouquinho, fica aí conversando. Isso, vai. Pronto, mexeu. Pronto. Agora é o momento. Eu acho que ele vai levar uma queda. Mas, Igor, isso é muita maldade, Igor. A gente não deveria fazer isso, não. Eu já tô quase desistindo já, viu? Olha só, Mário. O Mário tá malzinho hoje. Eu já tô quase desistindo. Você não vai desistir agora, não. Ah, então tá certo. Ai, meu Deus. Eu não falo nada pra vocês. Tá, a bicicleta tá pronto. Ó, mas qualquer coisa, eu também lembrei que eu tô com um negócio aqui na minha bolsa. Nada, a gente tava só conferindo se o pneu tá seco, se tá cheio. Ah, tá bom. Tá, tá muito bom. Ótimo. Melhor não, Igor. É. Tá ótimo pra andar. Agora é a última volta do Sonic. Vai, Sonic, você consegue. É a última volta agora. Vai. Meu Deus, Igor, Igor. Igor, você viu isso, Igor? Vai, Igor, ele caiu, Igor. E agora? Olha isso, ele caiu. Ó, Igor, tem uns negócios aqui na minha bolsa, Igor. Pega, pega, rápido. Vai, Igor. É pra hoje. Olha as mãos dele, Igor. Vai, Igor. Meu Deus, vai. Ô, Mário, ajuda, Mário. Ô, Igor, foi a perna, não foi o... Ai, meu Deus do céu. Vai, Igor. Vai, Igor. Pronto, pronto. Coisa o pé dele em faixa, o pé dele todo. Isso. Boa, boa. Não tem problema. Vai, vai, vai. Meu Deus, vocês são horríveis. Que isso, é na outra vez. Vai. Ô, é na outra. Deixa eu segurar aqui, vai, Mário. Deixa eu segurar aqui, vai. Quer ajudar? Não é assim, não é assim, meu Deus. Espera aí, meu Deus. Ele tá morrendo, tá sentindo muita dor. Ele tá tremendo na casa. Que isso, tá prendendo as duas pernas? Ah, é assim. Meu Deus. Ai. Pronto, tá bem? Tá melhor? Calma. Ai, acho que agora tá melhor. É, pronto. Tá melhor. Obrigado, Mário. Pronto. Tudo bem? Agora tá melhor. Agora tá melhor. Agora levanta. Agora levanta. Pode levantar agora. Espera aí, eu acho que eu amarrei errado. Ah, sim. Meu Deus, agora que eu tô vendo eu amarrei as duas pernas dele ali. Ei, daqui, mas a gente só pensa pra trás. Meu Deus, e agora ajuda ele, Igor. Agora, Cis, agora... Olha, eu falei que esse plano ia dar errado, tá vendo? Falei. Olha, tomara que ele nunca descone. Descubra que isso foi um plano do Mário, viu? Porque senão... Vai querer se vim. É, vai... Nada, 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 não. Não, não, não. Fica aí. Então, galera, é isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Falou! 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 Falou!